Foi a maior apreensão de agrotóxicos da Polícia Rodoviária Federal aqui da região sudoeste do nosso estado. O motorista tem 33 anos. Segundo ele, ele pegou essa carga em Dourados, que fica no Mato Grosso do Sul, e deixaria em Cristalina, no interior do nosso estado. Ao todo, foram 289 quilos de agrotóxicos e inseticidas. Ele assumiu para a polícia que venderia esse produto em algumas fazendas aqui da região. Porém, acabou sendo preso e será indiciado por contrabando. O que mais chama a atenção, Silvia, é que quando ele foi abordado pelos policiais na BR-060, ele apresentou uma nota dizendo que a carga seria palhas de arroz. Quando a polícia foi averiguar, no meio dessas palhas, estavam esses produtos que têm origem do Paraguai. E segundo a polícia, esse produto não pode ser comercializado aqui no Brasil. Agentes da agrodefesa também estiveram no local e aplicaram multas que podem chegar até 20 mil reais. Esse homem, então, será indiciado por contrabando e deve pegar uma pena de dois a cinco anos.